Ao raiar do ano novo, 439, as nossas vozes juntas levantemos com alegria Suave som, em gratidão a Cristo Jubilemos, 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 jubilemos Pelo raiar de mais um ano, bom Pelo raiar de mais um ano, bom, 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 bom As nossas vozes juntas levantemos com alegria E suave som, em gratidão a Cristo Jubilemos, 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 jubilemos Pelo raiar de mais um ano, bom Pelo raiar de mais um ano, bom, 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 bom As nossas vozes juntas, as nossas vozes juntas As nossas vozes juntas, juntas Levantemos com alegria e suave som, em gratidão a Cristo Em gratidão a Cristo Em gratidão a Cristo Jubilemos, jubilemos Pelo raiar de mais um ano, bom Pelo raiar de mais um ano, bom Pelo raiar de mais um ano, bom Boom, 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 boom Boom, boom, wow!